Música Olá, está no ar o Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. E hoje nós vamos conversar com o administrador Rogério Ramos, que é conselheiro federal pelo Tocantins. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Cátia. É um prazer para a gente estar falando com o Rio de Janeiro e todo o Brasil sobre temas tão importantes que são inerentes à nossa profissão de administrador. Nós já tivemos a oportunidade de conversar nesse programa com o Rogério Ramos, presidente. Dessa vez a gente vai conversar com o Rogério Ramos, conselheiro federal. É a nossa primeira conversa nesse seu mandato como conselheiro. É o primeiro, Rogério? Como conselheiro federal, sim. Nós fomos eleitos no ano passado e assumimos a função desde o início do ano. Então, tivemos a grata satisfação também de receber algumas atribuições dentro desse trabalho no Conselho Federal. Uma delas é presidindo a comissão eleitoral, que vai organizar todo o processo eleitoral do ano que vem, dos conselheiros federais, dos regionais, dando organização toda essa parte eleitoral em todo o país. Já tem alguma coisa, desculpa te interromper, já tem alguma modificação que já foi feita e que você já pode compartilhar com a gente? Tem alguma coisa que ainda não foi, mas que está em andamento? A gente já pode saber de alguma coisa com relação a essa comissão eleitoral? Perfeito. A comissão tem se reunido constantemente, né? Nós temos que, obrigatoriamente, aprovar o novo regulamento das eleições ainda este ano, até porque, inclusive um ano antes do processo eleitoral, que ocorrerá em outubro, né? E justamente para poder dar sentido a todas as ações com o período prévio, com o calendário eleitoral, com uma série de situações regimentais e de normas que serão trabalhadas no processo eleitoral como um todo, né? E nós recebemos, ao abrir a discussão novamente sobre o novo código eleitoral, o novo regimento eleitoral nosso, para que a gente pudesse ouvir os estados, né? Através dos regionais, até mesmo os nossos conselheiros federais, né? E todos os representantes de todo o país sobre o processo eleitoral. Nós temos um processo eleitoral considerado super moderno, inclusive acompanhado e elogiado pelo próprio TSE. Então, é um processo eleitoral totalmente via web, né? Nós estamos, a cada dia, caminhando para esse modelo de modernidade, de uma situação instantânea, rápida, eficaz, mais econômica, né? E o nosso modelo é muito elogiado por todas as instituições, inclusive outros conselhos que vêm até o nosso conselho buscar informações para que possam ter um modelo como o nosso. Nós estamos buscando inovar e nessa inovação nós procuramos ver aonde aconteceu algum tipo de problema dentro das normas nossas, né? Então, deu algum problema que foi evidenciado com relação ao registro da própria candidatura dos regionais e dos conselheiros federais. Então, nós já corrigimos isso, abrimos uma nova situação onde o problema que teve em alguns estados com relação ao registro da candidatura foi expressamente resolvido na lei já, na nossa norma, na nossa portaria. E estamos avançando para que a gente possa modernizar ainda mais e divulgar mais o próprio processo eleitoral, né? Nós temos, por exemplo, um dia apenas para a votação. A ideia é de se ampliar pelo menos para dois ou três dias o tempo de votação de todos os administradores, né? Porque a gente sabe que às vezes naquele dia teve um contratempo ou uma viagem ou uma situação que ele não teve acesso à internet então ele já tem a oportunidade de um segundo dia, né? Que isso amplia o número de votantes. Nós queremos fazer da eleição o mais democrático possível e quanto mais agressados votarem obviamente consolida ainda mais esse processo eleitoral, né? Tem uma data determinada, assim, ou um mês fixo? É, a última eleição ocorreu dia 20 de outubro, né? Geralmente é em outubro. É, geralmente é em outubro porque já chega ao final do ano, né? Dos mandatos de gente e obviamente tem um tempo para haver aquela preparação de diplomação e de documentação e de fechamento das antigas gestões e de mandatos, né? Então fica o restinho do mês de outubro, novembro e dezembro para fazer essa transição, né? E a partir de janeiro todos tomam posse já nos primeiros dias de janeiro, né? E além da comissão eleitoral, hoje você participa também da comissão de ação parlamentar. Perfeito. E como é que é essa comissão? O nosso coordenador é do Rio de Janeiro, o coordenador Jorge Humberto. Tem eu que sou do Tocantins e tem o Colares e a presidente do Conselho. O Colares é do Amazonas, conselheiro federal e a nossa presidente do Conselho do Distrito Federal que também integram essa comissão. Mônica. É, a Mônica. Nós tivemos um trabalho árduo nessa situação toda em função de que nós buscamos desde anos atrás onde se iniciou esse processo de discussão para a consolidação dessa minuta, né? E respeitando e ouvindo todos os regionais, respeitando e ouvindo todas as entidades, sindicatos, confederações, federações, inclusive entidades ligadas à parte acadêmica, né? Então foi um momento grande, um tempo grande de discussão que já vinha há algum tempo e nós assumimos isso do começo do ano para cá e fizemos uma reglamentação, uma lei enxuta. Ela não vem substituir a nossa lei principal, que é a 4769-65, que é a que dá as atribuições do administrador, mas vem ser uma lei que venha a cobrir e dar uma cobertura legal a alguns atos, principalmente aos atos do administrador, que até pelos 50 anos da lei, até as nomenclaturas, aquela situação toda, foram evoluindo e culminaram numa nova situação. Nessa proposta, nós elencamos os campos privativos do administrador, onde envolve uma série, uma lista grande na elaboração de concursos públicos, de plano de negócios, de planejamento estratégico, na área de administração de consórcios, administração de férculos, administração de cooperativas, administração de condomínios. Então, a gente integra o administrador num leque de ações que seriam privativas desse administrador, dando ele aquela condição cartorial. Em todos esses atos, nos atos dos administradores, tem que ter a chancela dele. Nós vemos aí, hoje, o balanço contado é somente só assinado pelo contador, e não é reconhecido por outro profissional, caso venha a assinar um documento como esse. Assim como uma petição, que também tem que ser um advogado reconhecido pelo AB, um ato médico pelo médico registrado no CRM, o farmacêutico. Então, todas as profissões têm funções cartoriais. O administrador, em que pese a nossa lei inicial sugerir isso, ainda não estava expresso. E a gente dá essa condição para que os nossos profissionais possam discutir essa questão e, obviamente, ter o reconhecimento de toda a sociedade sobre isso aí. Tá ótimo. Rogério, mais alguma coisa que você gostaria de dividir conosco? É, eu queria sempre evidenciar aí todo o trabalho que é feito aí no Rio de Janeiro, sobretudo nessa área de comunicação, parabenizar o presidente Wagner Siqueira, um grande amigo que a gente constituiu e que é um modelo de administrador e, sem dúvida nenhuma, com as suas grandes ideias, tem espalhado pelo país aí uma nova cultura do que seria esse órgão importante, esse órgão federal, que é uma autarquia federal chamado Conselho de Administração, dando importância ao profissional e a todos envolvidos nessas áreas da administração. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, a equipe de comunicação do CRARJ, que é invejável, qualquer presidente de conselho gostaria de ter uma igual a vocês e dizer a todos do Rio de Janeiro e todos do Brasil que nós estamos construindo uma grande profissão e é graça o esforço de todos que estão envolvidos, assim como você, como presidente Wagner, como todos nós que estamos nessa luta. Muito obrigada, conselheiro federal Rogério Ramos, por essa entrevista, por essas informações. Vamos ficar daqui acompanhando o desenrolar dessas comissões, dessas ações realizadas por vocês em Brasília e deixando mais uma vez disponível aqui a rádio ATVCR-RJ para a gente continuar compartilhando essas informações para os administradores, para os estudantes, enfim, para quem nos ouve e nos assiste pela TVCR-RJ. Perfeito, agradecemos a todos. Obrigada, um grande abraço, até a próxima. Até mais. Eu conversei com o administrador Rogério Ramos, conselheiro federal pelo Tocantins, aqui no estúdio da rádio CRRJ no programa Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com as demais regionais. Até o próximo programa.